3, 2, acabou o programa! Mas desejamos a você um final de semana abençoado e iluminado. Segunda-feira estamos de volta. 5 da tarde, horário de Manaus, 8 horas... Desculpa, errei. 8 horas, 8 horas. Ah, meu Deus! Estava indo tão bem! Vamos lá! 3, 2, acabou o programa! Final de semana muito bom para todos vocês. Voltamos na segunda-feira com um programa muito legal, muito bacana. Não era isso que eu ia dizer, não. Puta que pariu! Merda, 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 merda. Agora vai. Bora! Vem, Coringa, agora vai. Putz! 3, 2, acabou o programa!